Tá legal! Seu público te surpreende? Qual é o melhor elogio e a pior crítica que você já ouviu? A pior crítica que eu ouvi, eu acho que foi um documentário que eu fiz sobre o Paulo da Portela. O cara falou, gravando. Aí eu comecei a cantar a música e aí terminei a música cheia de sentimento, achando que estava muito legal, assim, aquilo, cantar o Paulo da Portela. Aí o cara chegou, bateu no âmbito e falou assim, vamos fazer de novo que você não abriu o olho. Caramba, aquilo para mim, na época, eu fiquei... Não sei, eu gravei como um robô, sabe? Hoje em dia, eu nunca vi essa imagem. Eu tenho até medo de ver. Se alguém tiver, não me morre, por favor. Mas eu fiquei assim... E foi um... Na verdade, foi uma crítica e que aquilo ali me ajudou até. Aí abrindo o olho, assim, aos pouquinhos. Eu fiquei... Porque foi muito forte para mim, sabe? Aquilo não queria dizer nada para ninguém. Era só uma pessoa cantando de olho fechado. A pior crítica... Na verdade, não sei... Não é exatamente, mas tem uma coisa quando falam do meu sotaque. Não tem problema nenhum quando falam, porque, inclusive, a gente lá em Recife também está muito mais acostumada a ouvir o sotaque de São Paulo, do Rio ou um híbrido aí dos dois, porque é o que tem, né? No rádio, na televisão, é isso que é tido como normal e o resto é exótico, regional, né? E aí falam muito, não tem problema nenhum quando falam, mas quando falam com o nazismozinho, assim, e falam muito também, a maioria das vezes é de um jeito legal, mas muitas vezes vem de um jeito que... Melhor elogio, sei lá, tem um monte de elogio massa, eu não sei. Ah, sei não, vou escolher, não. Dá uma voltinha, né? O que te inspira a compor? Viver. Tudo inspira e tudo não inspira, assim. Para mim não tem... Às vezes é uma besteira, um negócio que não é nada, sei lá, esse pano no chão, às vezes é uma coisa... Às vezes é uma coisa tão ruim que você também não escreve nada que preste sobre aquilo. Hoje eu não tô afim de corre, corre confusão Eu quero passar a tarde estourando o plástico bolha Mas você reagiu mal Porque você não esperava Mas eu te esperei E a gente se desesperou Mas você reagiu mal Porque você não esperava Porque você não esperava Mas eu te esperei Mas eu te esperei E a gente se desesperou Porque você não esperava Mas eu não tô afim De corre, corre confusão Eu quero passar a tarde Estourando o plástico bolha Pois é, hoje eu não tô afim De corre, corre confusão Eu quero passar a tarde estourando plástico bolha Mas você reagiu mal Porque você não esperava Mas eu te esperei E a gente desesperou mais você Hoje eu tô afim de corte os ricos Eu quero passar a tarde estourando plástico bolha Hoje eu não tô afim de corre, corre confusão Eu quero passar a tarde estourando plástico bolha Bolinha de fumaça Plástico bolha Bolinha de fumaça Plástico bolha Bolinha de fumaça Bolinha de fumaça Plástico bolha Mas eu tô afim de corre, 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 confusão Eu quero passar a tarde estourando plástico bolha Bolinha de fumaça Bolinha de fumaça Plástico bolha Bolinha de fumaça Plástico bolha Bolinha de fumaça Eu sempre tenho dificuldade quando rola essa pergunta O que você tá ouvindo? Porque sempre dá um branco Não sei qual foi a última coisa que eu escutei Mas eu gosto de muita música diferente uma da outra Mas o que surpreendeu a última coisa que eu vi é Nepotismo, CD de Guisado Eu achei maravilhoso Eu ouvi e achei maravilhoso que eu vindo, 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 vindo Desde que eu despertei um monstro quando eu fui pro show do Iron Que eu fiquei revendo meu curso de adolescente Aí eu peguei um disco do Van Halen, Diver Down Que eu já gostava dele, eu gosto dele, não tenho dúvida Mas eu nunca ouvi ele com 40 anos, depois dos 40 Aí eu ouvi e fiquei achando que é o melhor disco do mundo Não sei o que E isso é coisa que eu já gostava O que me surpreendeu foram duas pessoas A Letícia Novaes, que é uma cantora lá do Rio De uma banda chamada Letuce E uma menina que eu conheci em Tenerife Chamada Karina Burr Que eu encontrei com ela Ela era do Comadre Fulôzinha E de repente a mulher estoura Um disco chiclete Pra mim é chiclete Porque são músicas que eu fico cantando e repetindo E nem sei cantar inteira Eu sei cantar umas frases que ela faz Que são absurdas E a gente fica querendo repetir aquela frase, sabe? Tanto que quando eu vim aprender a cantar com ela o Plástico Bolha Eu descobri que eu não sabia cantar o Plástico Bolha Eu só queria falar Plástico Bolha Eu não queria cantar Aí chegou na frente dela Que vergonha Eu não sei cantar a música curta Mas fica aquilo E me surpreendeu por várias coisas Me surpreendeu pela coragem, pela ousadia Por um conjunto de coisas Que eu achei que eu não tivesse E eu queria trazer pra perto de mim Essa é a minha relação com o novo Internet é o novo rádio? Pra mim, rádio, TV, tudo Uso de televisão hoje em dia Pessoa que já pergunta, já responde Eu não acho que é o novo rádio A internet dominou tudo É só a internet Não é, né? A internet tem muita coisa ali dentro Mas tem muita gente também que não tem acesso a ela Ou tem muita gente que pode ter acesso a ela Mas fica ouvindo rádio Eu acho que... Bom, tem rádio na internet também Tem rádio na internet também E eu acho rádio uma coisa muito especial Eu acho que quem é viciado em ouvir jogo pelo rádio Ou tá no transo e ouve rádio Eu acho que vai sempre ouvir Eu acho massa isso Eu acho que esse romantismo do rádio não tira É outra coisa, realmente, né? Mas é uma coisa que... É uma informação rápida que chega Até, por exemplo, pra poder ouvir um jogo no rádio Eu posso ver na internet se aquele jogo já começou É muito... Hoje em dia eu não vivo sem internet Gente... Obrigado.